Olha o que tem atrás de ti, o Deg. Olha o Deg. Tá, o teu. Só pra você, só pra você. Nossa, pensou em mim. Meu marido não pode ver esse vídeo, que ele só gasta muito dinheiro gravando. Capaz. É só em comida, amor. Você também fala a mesma coisa. E quando eu falo pra ele, você gasta muito dinheiro gravando. Mas é em comida, em comida é relevante. É. A relevância. É pro humor. O meu humor melhorava, pra poder gravar meus vídeos com um docinho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente, 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 maravilhosamente. Eu comecei comendo, né? Novas. Pô, mas sabe que esse lugar aqui que a gente tá é muito visto, né? Né? Se ele passar aqui... Só que assim, ó. Ele que passa. Ele que passa. Ele que passa aqui, família. Me demora, ele fala de raiva agora. Ele que passa. Agora eu tô de barriga cheia. Não, peraí, ainda não. Deixa eu engolir. É. Editor, tá em milagres. Não tem como você tá em milagres disso. Quando eu faço isso nos vídeos, ele diz, nossa, como você é nojenta. Engole um seco, filho. Ah, então ele vê teus vídeos. Vê todos os teus vídeos. Ele tá vendo isso aqui, ó. Tu vai ver. Quando ele tá cagando, ele tá vendo meus vídeos. Olha o berralo aí em cima pra tu ver. Já sabe que é teu vídeo. Seguinte, amor. Não foi teu cartão com você. Foi o meu. Tá? E eu só comi o batom. Eu não gostei de nada. Eu não comi um misto e eu não tomei um café. Não. E o café também não tomou um café. Eu não tomei, eu não queria. E ele não comi um salgado. Não comi. E o meu carro tá na reserva. Eu preferia ficar com fome. Tá? Porque você anda na reserva, eu ando na reserva. Nós é um casal unido. Né? Família, agora eu estou de barriga cheia. Feliz. Agora eu consigo me concentrar. Que isso? Estou me concentrando. Que isso? Estou captando as energias. Não, o meu marido disse que tem que aparecer o fundo dos meus vídeos. Ah, o teu carro. Eu estou fazendo a propaganda do rolê. Mas não aparece o olho. Vai. Vai. Estou captando as energias. Por quê? Eu e Jonathan, nós temos uma conexão inexplicável. Isso é verdade. Entendeu? Eu não preciso ter nem localizador nele. É que eu sou assim, tipo, mute. Então eu, às vezes, acabo mandando a localização que nem eu fiz ali. Beleza? Mas é, só para mostrar para vocês que eu sou humilde. Entendeu? É. Mas a verdade é que a gente não precisa. Porque é como se tivesse assim, ó. Aqui é o positivo, lá é o negativo, né? Eu não vou ser negativo. E aí, tipo, por mais que a gente esteja longe, os opostos eles se atraem. Então eu só faço assim, ó. Eu primeiro, eu capteio as energias. Que isso? E aí depois eu faço assim, ó. Daí manda o localizador. Tá onde? Tá aí? Ele tá pra lá. Tenho certeza que ele tá pra lá. Ele tá no sentido do Thiago. O cara. Tenho certeza que ele tá pra lá. Meu Deus. Sério mesmo? Pega assim, vai pra lá e... Lá. Ele tá me puxando. Tá. Tô falando que tá. Então vamos ver. Tá certo. Nossa, eu tenho certeza que quando eu chegar lá eu vou encontrar ele. Será? E eu vou moer ele no soco. Porque ele comprou um jeito dele pra ir tomar com o Thiago e fazer... Revoada. Sabe Deus o quê? Porque eu sei que o Thiago ele é certinho com a mulher dele. Aham. Mas eu não gosto desses rolês de ferino. Ferino? Não existe ferino. É rolê com a mulher. O homem não sai sozinho. Entendeu? Entendi. Eu não me meto no relacionamento dos outros. O Thiago e a Fran são felizes assim. Eles gostam. Deus abençoe. Mas não leva o meu marido. Comigo não acontece. Que eu pego. Quem gosta de ferino? Não. Aham. Não tem. Entendi. Porque o jornalista é assim ó. Ele pode ter ferino, mas eu não posso ter ferino. Ah. Entendeu? Por isso, se ele concordasse, que nem a Fran e o Thiago que eles concordam. Sim. Aí, eles estão corretíssimos. Entendi. Mas o meu excelentíssimo ele não concorda. Aí ele vai pro ferino e eu fico em casa esperando ele chegar. Aham. Mamado. Eu fico em casa. Olha o que ele tá me puxando pra lá. Tá me puxando pra lá. Vai me puxando. Não, então eu vou comer regaça no meio, assim. Só tem que... Credo. Deus é mais. Vai me puxando. É verdade, gente. Tem uma conexão. É inexplicável. Então bora, então. Vamos ver se tá lá. Ai, dele não tá. Ai, dele não tá, meu querido. Acho que alguém queria a minha vaga. Eu também vou querer a vaga de alguém quando cheguei. É assim, né? Quer? Dá uma segurada aí, que eu não botei nem o cinto. E não passei nem pra ir pra frente. Não botei nem o dedo ainda. Relaxa. Bora, família. Vou achar ele. Deu merda. Aham. Desce lá, café. Dá uma olhada lá, mas eu acho que tá trancado. Parece que tá trancado já, né? Tá um cadeado lá. Quer que eu vá lá ver? Vai, vai lá melhor. Vou olhar lá pra dentro do sítio, se a camanete tá ali. Aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá. Tem um fusca lá dentro, velho. Tem uma luz acesa. As luzes... Ô! As luzes estão acesas lá. E tem um fusca lá dentro. Sempre deixa. E o fusca também é. E o fusca tá aí sempre. Mas não tem mais nada ali. Aparentemente. Ele não tá aqui. Com quem que ele tá se ele não tá aqui? Ele não tá com que água. Família, eu vou tentar o meu GPS. Tá, mas se eles estiverem lá pra cima. É que eu tô sem sinal. Vou botar a mão pra frente. Tá sem sinal. Tô sem sinal. Mato, né? Na cidade tinha sinal, café. Tô sem sinal, café. Tô sem sinal. E agora? O que que vamos fazer? Vamos tentar procurar o meu GPS e ver se aparece a localização dele. Tu acha que aqui vai ter sinal? Tem que botar pra cidade? Não tem sinal nenhum. Vai ter no... Eu já sei. Que? Vamos até ele na casa do Tiago. Até na casa do Tiago? Vamos. Meu Deus. Vamos. Vamos enxergar a mucosada. Eu paro o carro antes e nós vai... Doida, né, cara? Senta em cima do teu brinquedinho. Nossa, esse celular é tão pequenininho, né? Nossa, se ele é comigo, eu quero. É humilde, né? Nossa, eu quebro. Eu não sei mais. Ele dá um celular pequenininho. Tem que ser um trampolhão. Trampolhão. Essas coisas grandes aqui. Olha o familiar. Me rezem pra eu achar ele. O Tiago agora. Pelo amor de Deus. Que eu não tinha aqui no Tiago. E brusque tem quem que sincero ou não vai estar. Tá passando. Estão fazendo festa na casa do Tiago, daí. Tá passando. Deixar esses... Deixar os vizados. Ninguém sabe ver meu carro. Aquele ponto vermelho vindo, né? Ninguém sabe. Aquele carro parou ali. Aquele carro passou pela... Era a Fran. É carro de tortas e coisas de... Que? Olha lá. É uma torta. Não é torta, não é? Tomassi. Tomassi. Mas olha lá, você não tem um bolo lá na frente de café. Verdade, é um bolo. Não, não é um bolo. É um bolo sim. É um bolo, café. E eu corajando. Será que eles não estão no centro lá de cima? Pediu o bolo. Pô, a caminhada do Tiago tá aí, café. Eles estão aí. Tá aqui, ó. Será que o Jonathan tá aí? Se tu chamar a Fran aqui. Será que ela vem? Será que ela vai sair de fogo de novo? É. E agora, o que a gente faz? Será que não tem... Tem só o Wi-Fi da casa dela, né? Tem. Mas aí tem que chegar perto, né? Pra eu pegar. Eu não quero dormir. Por que não me convidaram de mais a festa? Mas festa do quê? Não sei. Parece coisa de festa, café. Será? O Tiago tá aqui, ó. A caminhada tá caindo. Verdade, ó. A caminhada tá aí. Que coção. E o Jeff tá no centro lá. Ai, meu Deus. Você perguntar pro tiozinho, ele vai falar. Ele passou o cartão lá, ó. É verdade? É o que é o Tiago? É o que é o Tiago? Eu não sei se ele mostra aqui na casa dele. Eu já mostrei já 10 vezes. Porque o quê? A gente grava na frente da casa do Guilherme. Eu não sei se o Tiago grava aqui na frente. Agora já foi. Tem como voltar atrás. E agora, café, eu vou passar bem rápido. Passou o carro aqui. É bolo mesmo, Jana. É bolo. É bolo. Eu falei pra ti que era bolo. Ah, por causa dessa aí. Por causa dessa... E agora? Vou dar mais piada. Ah, é festa. Festa? É festa. É festa? É festa e não me chamaram pra festa. Ah, meu Deus do céu. Cuidado, Jana. Devagar, Jana. Devagar, Jana. Não me chamaram pra festa. Devagar, Jana. Eu não botei o cinto. Eu não botei o cinto. Jana. Sô louca. Eu não botei o cinto. Eu não me chamaram pra festa, café. E agora bata o carro. Será que o Jonathan veio pra festa? Será? Como é que eu vou fazer a volta aqui agora? Eu vou me estrepar. E a caminhonete dele que eu não vi? Do Jonathan? Então. Será que o Jonathan tá aqui? Eu vou bater ali e vou pegar o café. Eu acho que ele não tá aí. Ou só se ele saiu com o Tiago. Mas o carro do Tiago tá ali. Mas ele deve sair da caminhonete. É verdade. Mas tem festa ali. Pra caminhonete de junta? E tem festa ali. O Tiago não gosta de ninguém, Brusque. Só o Tiago. É verdade. Daqui é só o Tiago. É só o Tiago. E agora? Na cara assim? Direto? Pronto. Eu tô atrás do meu excelentíssimo. Ele não tá com o teu marido? Eu não convidei vocês dois. Eu vim aqui pro aniversário. Que aniversário, Tiago? Que aniversário? É teu aniversário? Não, eu falei que é aniversário do Tiago. De Tiago? É, aniversário do Tiago. É isso aí. Tava sabendo. Eu convidei vocês dois. Eu falei pra ele que era pra vocês dois. E não era só de mim. Não era de família. E vocês? Então aquele negócio que ele pediu pra eu comprar. Pra eu comprar de presente era pro Tiago. Ah, ele ia vir sozinho então? Ele não me convidou. Ele não falou nada. Mas ele aparece aqui. Ele só pediu pra eu comprar um negócio pra ele. Pegou no meio do caminho. Ainda foi toda grossa comida. No carro meteu o pé. A gente tava vindo todo mundo. Porque o Tiago chegou aqui já com o presente. E falou assim, o Jona tá me entregando. Já se encontraram. Aí eu perguntei. Mas como assim? Se eu convidei ele e a Jona pra vir de noite aqui? Ah, não sei. Já me entregou. E ele não tá com o Tiago. Ele tá me dando ali fora. Meu Deus. E ele me aparece aqui sozinho pra ver se eu não dou um cambão nele. Onde que ele tá? Mas ele vem. Ele falou pro Tiago que vem. Então eu não vou mais ficar caçando gasolina porque eu tô na reserva. Eu te ajudo a bater nele. Eu tô na reserva. Eu não vou ficar esperando. Eu não vou ficar no lado dele. Eu vou esperar que eu... Não, tá aí. Ele vai falar do Tiago hoje. Ah, ele ia vir sozinho, cara. Não ia me trazer. Olha só. E eu falei que era da família e de casal. Olha, que alguém hoje vai dar uma falecida. Eu ajudo, amigo. Então tá. Amiga, eu vou ficar esperando ele ali. Eu vou esconder meu carro pra ele que ele não me vê. Dá uma safada nele que ele vai ver. Tá. Eu pego. Olha, eu não sei o meu, cara. Não, mas menos mal que é o aniversário do Tiago, né? Porque eu já tava achando que era coisa errada. Já tava achando que não tava nascendo umas coisas que ele não me vê. Menos mal que eu... Ou achando que ele tava indo pros... Tava entrando nos feridos do Tiago. Agora ia começar a vir segunda, quinta, sexta, sábado, domingo, segundo... Aí ele já tá pronto, perdeu o marido. Perdeu o marido. É o aniversário do Tiago, tá bom? Beleza? Eu me entendo. Respeito. Mas por que que você não ia vir? Por que que você não ia vir? Ou será que ele pensou que tu ia vindo com o teu carro? Mas eu não tava nem sabendo como é que ele ia vir. É verdade, ele não falou, né? Ele não me falou. Agora, eu vou me esconder e vou esperar ele chegar. Ele vai chegar. Moei. Isso eu tô seguindo na minha mão. Aguarda. Aguarda. Eu não ia perguntar lá na frente de todo mundo ficar fazendo fiasco. Por que que você apareceu? Pânis. Por que eu apareci? Por que que você não me levou no rolê? É rolê de adultos. Ai, eu sou o quê? Eu sou a criança? É, cara, eles rolê... Não dá, não dá pra vocês irem. Nossa, por que? Rolê de homens. Não era rolê de homens. Por que que você não me trouxe junto? Porque não dava. Não tem como. É rolê de gente grande. De homem mesmo. Mas eu cheguei ali, não tinha só homem. É rolê de pessoas que guardam segredo. Tava ali e era rolê de casal, não era rolê de sábio. Era a família do Thiago. Família do Thiago. Ah, tá. Tá falando aniversário. Foi que você tava rolê. Onde? Onde que você tava antes? Olha, olha, olha. Eu vou acelerar o carro. Eu vou acelerar o carro. Ô, fala, louco. Cadê a cara aí? Ô, mano. Vai ter esse sol falhado. Ô, ela que tá dirigindo? Posso falar, ó, hein, Vitácio? Nossa. É, mano. É tipo, é cubinho do bolinho. Não pode falar. Ai! Olha. Ô, amor. Você sabe disso. Não é, amor? Por que você me trouxe? Isso que a gente não pode contar. É segredos. É segredos. Ali é rolê, assim, tipo de... Estudar a boca e calar a boca. Não posso falar. Nossa. Bora, me fala. Por que você não me trouxe? Não, amor. Encerra o vídeo, vai. Não vou falar. Nossa, você não vai falar. Eu não vou falar. Porque ali nós temos um segredo. Você sabe que eu vou descobrir por que você não conseguiu trazer, né? É segredo. Ninguém vai descobrir. Mas faz, assim, segredo de justiça. Ai, ai. Ai, eu vou falar. Ai, ai, não me fui a perna, porra. Não vai. Não brinca com isso, cara. Então fala. Vai ser só na estrada aí. O que você quer saber? Por que você não me trouxe? Se era pra eu vir. Eu não vou falar em casa quando você pode ser. Então eu vou acelerar. Nossa. Ué, você não tem no motor. Você tá piorando? Nossa. Quer ver se tem? Ah, filha. 1.6, você acha que vai fazer medo? Quer apostar no meu talo? Comigo dirigindo até fácil mesmo. Pode ir, vai. Comigo. Aí, vai. No talo. Vai, meu caro. Olha, meu caro. Não. Vai, meu caro. Não, meu caro. Vocês estão numa... Me fale. Eu não vou acelerar porque eu tô morrendo de dor. Que vocês não tem motorada. Obrigado. Eu tô morrendo de dor. É, tu tem um ponto. Amor, vai. Só termina o vídeo contando porque a galera quer saber por que você não me trouxe. Então, galera. Ó, galera. Vou contar então. Ó, eu não trouxe ela porque... Na verdade, tchau! 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 Tchau!